A profissão é de alto risco e começa cedo. Todo dia, às 5 horas da manhã, eles já estão na raia galopando. São o braço direito dos treinadores. Chegam a trabalhar mais de 20 cavalos por dia. Hoje vocês vão conhecer a vida dos redeadores. O redeador é o cara que galopa cavalo de manhã. É mais o cara para galopar. O galopador é fundamental para o treinador na pista. Que é o cara que inicia o potro, que doma, que tira algumas baldas do potro. Coisa que é muito joia, que não consegue tirar, eles tiram. Além de galopar, ele tem que ser um cara que tem que ter sensibilidade. Muita sensibilidade. A importância do galopador é porque ele passa a ser os olhos, as mãos, as pernas do treinador para que depois, na cocheira, ele possa também corrigir possíveis problemas. Quem rala mesmo é o redeador. E o joque só vai no filé milho? É mais ou menos. O joque também vem trabalhar. No dia que é para trabalhar o cavalo forte, aí eles normalmente chamam o joque. O joque conheceu o cavalo e trabalha para fazer tempo, para ver como é que o cavalo está. O joque é mais para o apronto final e para a corrida. E quem carrega o piano todo dia, vocês, como é que é isso? É, os redeadores. Os redeadores são o substituto do joque, né? Ele está aqui para, na falta do joque, ele substituir o trabalho. E a gente tem aquela sequência de manter o ritmo do trabalho do animal para não sair da forma. E é perigoso essa profissão de galopador? Muita. Muita? Bota muito em cima disso. Bastante mesmo. Trabalhando o cavalo na raia, já aconteceu alguma coisa? Já. Aqui mesmo na saída da raia mesmo já aconteceu. Um cavalo virou de ponta cabeça comigo aqui. Já aconteceu de um cavalo tropeçar comigo, eu caí, caí eu, caí cavalo. Isso é raro, mas acontece. Eu adoro isso aqui, mano. Minha profissão, se eu vou pedir, vou pedir o dia para o papai do céu, se tiver que me levar, me leva um montado em cima de um cavalo.